O que motivou vocês a se voluntariar para o donto atendimento? Ajudar as pessoas, né? A gente se envolveu com o projeto e também aqui a gente aprende, a gente ajuda, é tudo junto. É, principalmente o ato de ajudar as pessoas, que se elas estão vindo aqui, elas estão precisando de uma ajuda. E também de aprender, a gente sempre está em contato com as pessoas, mas a gente está sempre aprendendo. Fábio, como você pode resumir para nós esse período que o donto atendimento está funcionando, quais os benefícios que ele trouxe para os pacientes e para os profissionais que estão trabalhando no projeto? Olha, foram sete meses de atendimento, os pacientes foram atendidos e uma grande parte já terminados. Fora a integração dos alunos com a gente, com eles próprios, né? Foi um trabalho muito interessante e a gente está conseguindo atender um número cada vez maior de pacientes e os voluntários também estão crescendo a cada tempo. Enfim, tem sido uma integração fantástica. E para a gente convidar outros profissionais, o que você acha interessante destacar para eles, para eles virem participar também? O que agrega para os profissionais? Olha, além dessa parte voluntária, né? De a gente estar fazendo o bem para um público muito necessitado, que são os deficientes visuais, a gente tem a oportunidade também de enriquecer culturalmente com aprendizado, com experiências novas, professores orientando. Então, eu acho que é uma oportunidade para todo mundo, todo mundo aprende. Fábio Conceição da Silva. Fábio Conceição da Silva. Fábio, o que você espera encontrar aqui no donto atendimento? Agora? Qual a sua expectativa, sim? Ah, minha expectativa é bem clara. Muito bomzinho. Legal. Muito obrigada, Fábio. Como que você pode resumir essa sua experiência desde o primeiro dia do seu atendimento até hoje? O que você acha mais bacana compartilhar com suas colegas? Bom, primeiro de tudo, eu adoro estar participando do projeto, né? Estou desde o primeiro dia do donto atendimento, mesmo que eu alunos, e ele fez o convite, fiquei super feliz. Além de poder estar ajudando, aprendendo muito aqui, não só profissionalmente, mas também em relação à vivência deles, todas as condições deles de saúde mesmo. Eu estou sabendo do projeto, qual foi a expectativa que a senhora teve de participar e de vir fazer um tratamento aqui na associação? Bom, eu fiquei contente, porque para pagar a gente não pode. E eu fiquei muito feliz, assim, porque eu tenho muito medo de dentista, né? E vim aqui, sou muito bem tratada. Nossa, daí eu virei gostada e vim. Muito obrigada, viu? Foi ótimo. A importância que o projeto trouxe foi poder vivenciar a vida deles, como é que é a vida de um deficiente visual, o que eles sofrem, o que eles têm de preconceito, quais são os problemas que eles têm no dia a dia. Tudo bom? Muito. Sr. José, o senhor começou aqui com a gente desde o comecinho, o donto atendimento, né? Tem vindo fazer o tratamento. O que o senhor está achando aqui do tratamento da PCD, que o senhor está recebendo aqui na associação? Ah, eu estou muito bem atendido. Certo. E o senhor está gostando do tratamento? Estou. Gostando sim. Isso. Bacana ressaltar desse projeto que a associação está oferecendo para os pacientes, para os deficientes, para os pacientes especiais. O fato da gente ter dado a oportunidade de fazer tudo, né? Na boca deles, nós estamos tendo a oportunidade de fazer o tratamento integral, isso é super bacana. Você teve alguma dificuldade peculiar referente a esse perfil de paciente? Como que foi? Não, foi super tranquilo. Eles são super compreensivos, ajudam a gente pra caramba. E o que você acha bacana ressaltar para os outros colegas de profissão, para eles poderem também participar? Eu acho que a gente aprende muito e acho que quem ganha mais é a gente do que eles. É muito gratificante o resultado de comer de cinco meses. Eu mesmo estou bem, estou bem satisfeito. Você está sendo atendido aqui na PCP, você está gostando do atendimento, está sendo bacana? O que você pode ressaltar para a gente? Muito bom, viu? Um atendimento especial. Certo. Todo carinho, paciência, muito bom. E o que você acha legal com relação ao seu tratamento, a sua expectativa quando você começou o tratamento e hoje? O que você acha bacana ressaltar? Aqui, a parte profissional de todos eles, muito bom, estão muito bem preparados, estão se dedicando ao máximo para resolver todos os problemas da gente. Desde limpeza, para as próteses, então deixar a boca da gente em ordem, isso que é importante. E o pessoal todo está preparado para esse trabalho, isso é muito importante. Eu não estou tendo cuidado nenhuma aqui no tratamento, nada. Tenho receio de nada, muito bom. Ai, que ótimo. E a gente pode divulgar a sua entrevista no nosso Facebook? Sim. Ai, que bom. Pois não, vamos lá. Muito obrigada, viu? Ok, legal, obrigado a você. Tchau, boa noite. Olá, para você que nos acompanha em todas as ações promovidas pela APCD e o Jornal Sorocaba, a gente queria informar também que o nosso projeto de outro atendimento voluntário está crescendo, está se tornando um projeto muito bacana e podendo ajudar um monte de gente que necessita de auxílio. Vem conhecer nosso projeto, vem se voluntariar com nós. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.